Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. É notícia gravíssima contra o governo do Barbudinho, que simplesmente deixou um rombo de mais de 44 bilhões. E isso aí vai dar o que falar. A gente já sabe como que a dona Dilma não foi por isso, mas vai envolvendo todas essas coisas, né? Acaba derrubando aí dois gatos, como é que fala aquele ditado lá? Matando duas cobras numa cajadada só, né? Vamos ver se vamos ter aí um impeachment dos dois. Será que vocês acham? Deixa aí seu comentário e vamos juntos para mais um vídeo. Não é apoiador do Revisto Oeste, chama eles lá, é rápido, é fácil, é tranquilo para fazer a contatação. Um relatório produzido pela Controladoria Geral da União revelou que foram descobertas distorções contábeis de quase 45 bilhões de reais nas contas do Ministério da Saúde em 2023. Os indícios de irregularidade foram encontrados numa auditoria determinada pelo Tribunal de Contas da União, que julga as contas do governo federal. A maior divergência verificada pela CGU nas contas da pasta comandada por Nísia Trindade, no valor de R$ 21,9 bilhões, deve-se ao saldo incorreto na conta de estoques de medicamentos e insumos importados. O material entregue não recebia baixa nos registros do Ministério da Saúde. Além disso, foram observadas falhas no lançamento de ajustes cambiais. E por meio de nota, o Ministério da Saúde afirmou que providenciou ajustes operacionais ao longo de 2024. Adalberto Piotto, a CGU usa o termo distorções, mas a gente poderia dizer um rombo, um buraco na pasta do Ministério da Saúde de quase 45 bilhões de reais e a gente vê uma nota emitida pela própria pasta comandada pela Nísia Trindade falando que teria providenciado ajustes operacionais desses valores que não estão batendo. Ah, geofemismos, né? Nós estamos falando de R$ 44 bilhões nas contas do Ministério da Saúde. O valor é esse, R$ 44 bilhões, que a própria Contradoria Geral da União descobriu. Aí o Ministério responde, ah, então eu vou fazer os ajustes. Por que não fez? Ou porque não tem como fazer? Ou porque isso aí é um problema muito maior do que faz prever aqui o eufemismo da CGU de chamar de distorção ou do próprio Ministério da Saúde em falar que vou fazer ajustes ou que vai fazer ajustes. O que chama atenção neste caso é que nós estamos falando do Ministério da Saúde que é completamente incompetente, ineficiente e que deixou acontecer nesse país a maior crise, a maior epidemia de dengue da história do país. Mais de 80% dos casos de dengue do mundo aconteciam aqui. A maior parte das mortes acontecia aqui. Tivemos o fenômeno da dengue de inverno, que é completamente surreal, mas o Ministério da Saúde continua. É a ministra que levou uma bronca pública do Lula e só não caiu porque ministro incompetente não cai neste governo. E também no caso dela era amiga da Jange, então o possível traz essa informação com muita frequência aqui. É, agora, nós estamos falando de 44 bilhões de, como é que a CGU chamou, distorção. Distorção. Eufemismo para cá, eufemismo para lá, mas os 44 bilhões continuam. Não tem eufemismo para 44 bilhões fora da conta. Isso é uma nova de desvio, né? Vai para algum moço ou conta. Pois é, deixa eu trazer aqui mais uma informação sobre esse assunto, Silvio, porque esse documento, esse relatório da CGU, ele mostra outra distorção, para usar aí a palavra que eles estão designando, uma distorção bilionária encontrada aí pela entidade referente à aquisição de vacinas e medicamentos. Segundo essa auditoria, o Ministério da Saúde registra a entrada de parte desse material numa conta classificada como doações barra transferências recebidas, resultando numa distorção de 3 bilhões e meio de reais. A fiscalização observou que o recebimento desses itens dependeu de contrapartidas financeiras por parte do Ministério da Saúde em contratos administrativos para aquisição dos consumos, dos insumos. Nesse caso, portanto, segundo a CGU, os insumos não deveriam ter sido registrados como doações recebidas, e sim como compra. Então, há aí, Silvio, mais uma distorção, e a Nízia Trindade, formada em Ciências Sociais, mostra que tem de pouco de saúde e também de contabilidade. Paulo, isso, tudo que você retrata até janeiro do ano passado, janeiro de 2023, derrubava ministro no Brasil. Aliás, durante o governo de Jair Bolsonaro, vários ministros da saúde deixaram a cadeira de tanta pressão, sobretudo da imprensa. A imprensa passou o tempo inteiro na pandemia, e depois da pandemia, quando decretaram o fim da pandemia da Covid, a imprensa passou o tempo todo pressionando. Saúde é coisa séria, agora você não acompanha. A mesma pressão em cima da Nízia Trindade, já descrita aqui como uma cota pessoal da Janja no governo. Ela é amiga, elas são muito próximas desde antes da posse do Lula, e teve um episódio também já narrado que ela chorou quando levou um puxão de orelha público, que o presidente, na época, disse que é inadmissível que a senhora não consiga ter uma única ideia para conter o avanço da dengue no Brasil. Aliás, quando a gente fala de dengue, é importante sempre repisar que a crise não acabou. Nós estamos embarcando na primavera, teremos a dengue da primavera, que se juntará, infelizmente, para os pagadores de impostos, para a nossa população, com uma nova epidemia de dengue no verão próximo agora, no começo do ano, de dezembro e janeiro. Porque a única saída, segundo o presidente Lula, é Deus. Ele disse isso nesses últimos dias. Ele falou, torço para que Deus, vamos pedir a Deus para que não tenhamos um novo cenário como esse que assolou o Brasil agora. Esse recorde é mais um recorde. Esse é o governo do recorde das queimadas, da dengue e da fuga no presídio de segurança máxima para parar por aqui. Continuando, quando você fala numa cifra bilionária como essa, é evidente que houve roubo. E nós estamos falando da controladoria geral da União, ou seja, um órgão técnico. Há um funcionário técnico por trás dessas planilhas. Então, houve sim roubo. Esse dinheiro foi parar em algum lugar, já que os medicamentos não estão nas prateleiras onde deveriam estar. Não estão à disposição do pagador de impostos nos postos públicos e nos locais de atendimento para quem precisa de insumos. Os jornais já revelaram isso, eu me recordo da Folha de São Paulo agora, falando sobre medicamento para anceníase, medicamento para diabetes, insumos. Eles não estão disponíveis, ou seja, se você não tem o dinheiro, o dinheiro sumiu e o medicamento não está lá, alguém roubou. Não é preciso ser formado em nenhuma grande área técnica para entender essa equação. E a CGU está dizendo isso, mas cadê o Ministério Público? A Procuradoria Geral da República já apresentou uma denúncia? Algum ministro do Supremo Tribunal Federal já foi sorteado? Já determinou uma resposta em 48 horas ao governo? A senhora Anísia Trindade já foi intimada? As emissoras de televisão já estão pedindo a cabeça dela por incompetência, se não por qualquer outra coisa? É claro que não. É claro que não. Vamos reconhecer que o responsável pela atualização do glossário do PT está agindo, está trabalhando direito, né? Antes eles chamavam de erros e malfeitos, os roubos. Agora são distorções? Beleza. Beleza. Zé Dirceu vive participando de distorções, por exemplo. E o Lula, né? Foi preso por distorções. Agora eu entendo porque ele saiu e foi para a presidência. Mas não vai pegar dengue, porque ele tomou na rede privada, tomou vacina de dengue, o Lula. Isso aí. Antes da campanha nacional de vacinação, que foi pífia porque não tinha doses suficientes, embora a gente tenha tido uma série de milhares de mortos aqui no Brasil por dengue e mais de 80% de casos no mundo. Mas o Lula tomou antes na rede privada e ninguém quis falar. Descobriu-se depois. Interessante, né? Deixa eu aproveitar e pedir aqui um vídeo, você que está aqui acompanhando. O governo Lula vai editar uma portaria impondo novas diretrizes para uso da força das polícias militar e civil de todo o país, além das guardas municipais. De acordo com o Estadão, a proposta define o emprego de armas de fogo apenas como último recurso, limita as circunstâncias em que alguém pode ser revistado e ainda exige justificativa por escrito em caso de uso excepcional de algemas. Segundo técnicos do governo, o objetivo é reduzir a letalidade das forças de segurança. Caso um Estado não siga a futura cartilha, poderá deixar de receber cota do Fundo Nacional de Segurança Pública voltado a ações de uso da força como compra de equipamentos especiais. Piotra, sua análise sobre essa possibilidade do governo Lula editar essa nova regra que trata de novas abordagens policiais. As regras absurdas deste governo vão ser editadas. O problema é até onde elas atendem a lei, mas mais que isso, ela está condicionando a seguir o regramento ao repasse do Fundo de Segurança, que é constitucional. O ministro, o ex-ministro do Supremo, hoje ministro da Segurança e da Justiça e Segurança Pública, está dizendo isso? Bom, aí nós temos o drama no Brasil. Um Estado vai reclamar disso, vai entrar no Supremo Tribunal Federal para reclamar e o Supremo vai decidir sem nenhuma previsibilidade jurídica dentro da lógica do consórcio ou não. Tomara que não, mas se é isso, nós estamos falando do quê? Olha lá, veja só a questão toda aqui. Se por acaso um Estado não siga a futura cartilha, que pode ser completamente fora da prática de segurança pública, das mais refinadas e inteligentes técnicas e táticas de segurança pública que um Estado toma, porque quem faz segurança pública é o Estado no Brasil, são os Estados? O Estado poderá deixar de receber a cota do Fundo Nacional de Segurança Pública? E quem vai dizer não? Se isso é um fundo constitucional que tem um repasse previsto em lei com regras na lei. Nós estamos dizendo que uma determinação do Ministério se sobrepõe a lei, a uma lei constitucional do fundo? Bom, perdeu-se completamente tudo. Agora, essa é a razão pela qual, e vamos lá, independentemente da orientação de governadores, ou eles reagem como um grupo contra essa federalização de tudo, essa mania que tem agora o ministro do Supremo, a ex-ministro do Supremo e ministro da Justiça, de dizer o que pode e o que não pode e como pode e na visão do governo federal, que é exatamente a ineficiência em forma de governo, completamente em tudo. O Lula estava falando hoje lá na ONU e tudo mais, aquela questão. Nós temos hoje um país que vê o presidente falando sobre as questões mundiais, que está aqui hoje vítima do ladrão de celular para tomar uma cervejinha, para fazer um dinheirinho, sei lá a expressão que ele usou, vítima de uma série de facções criminosas, do crime organizado, que assombra o mundo inteiro e aqui, obviamente, afasta investimentos e, portanto, também o crescimento do país. Esse é o Ministério da Justiça. Para a imprensa velha não existe bandido no Brasil, né? Jovem, rapaz ou homem. Todo mundo que morre em tiroteio é isso. Aí se você puxa a capivara, a capivara do sujeito, se é assassino, latrocida, etc. Então não existe para a imprensa nada disso. Só não chamam de cidadão porque ainda não tiveram coragem para isso, os jornalistas. Esse tipo de decreto, portaria, só serve para provar que também existe corporativismo entre os ladrões, os bandos fora da lei. É o governo que tem um bando, aliás, ocupado, ajudando os bandos que não estão no Ministério nem nas ramificações aí do programa Desemprego Zero para a companheirada. É isso. Deixa eu passar aqui para a Ana. Eu estava avaliando aqui uma das medidas, por exemplo, uso de arma de fogo, Ana. Como é hoje, eles estão detalhando aqui a proposta dessa portaria. Não disparar contra pessoas a não ser em casos de legítima defesa ou contra perigo iminente de morte ou lesão. Pessoas. Está aqui. Qual é a proposta? Uso como medida de último recurso para arma de fogo. O objetivo é aprimorar a regra para que ela fique alinhada com os princípios contemporâneos do uso da força. Estou aqui avaliando só esse quesito aí, o uso de arma de fogo por policiais. Marcos. É isso aí, pessoal. A bandidagem agradece o barbudinho, né? Porque sempre contra o cidadão e a favor da bandidagem. É sempre contra o cidadão de bem, o trabalhador e ajudando a bandidagem a crescer, ajudando o crime. Porque se a polícia não vai poder usar a arma, tira dela então, né? É melhor atirar, porque do jeito que está indo aí, está complicado. Está complicado a situação do povo brasileiro, né? Agora a polícia, o cara quer fazer com que a polícia não atire. Não, não vai atirar. Vai ter que morrer. É sério isso. O policial vai ter que esperar o cara atirar primeiro para depois ele atirar. Olha só. Espera aí. Espera aí. Vou ficar aqui olhando para ele. Se ele atirar, eu atiro. Meu irmão. O cara levantou o guarda... Tentou. Ah, põe uma mão na cintura para pegar o guarda-chuva. O negócio já tem que estar comendo. O negócio já tem que estar comendo. Não tem essa de esperar, não. Antes, na minha opinião, antes um pai de família do que um mau elemento. Certo? A intenção é, obviamente, né? É prender o mau elemento. Prender, passar pelo processo todo legal e tal, mas se o mau elemento bota a mão na cintura para pegar o guarda-chuva, o que a polícia vai ter que fazer? Esperar o mau elemento, jogar o besouro neles primeiro para depois ele pensar em alguma coisa? Aí fica complicado, né, meu povo? Aí a situação fica muito sinistra. Vamos ler essa notícia aqui do Barbudinho. Governo Barbudinho, hein? Ah, rapaz. O amor está a todo vapor, né? É a mesma notícia que foi divulgada aqui, né? O negócio é o estilo que eles falam, né? Controladoria Geral, que identifica divergência. Divergência de 44,2 bilhões no Ministério da Saúde. Divergência, gente. Não tem divergência de 44 bilhões de reais, né? Tem que ser muito tosco, muito... Para falar uma parada dessa, né? Não tem, não tem esse papinho furado aqui de divergência, não. Isso aqui é... É palha... É meter a mão mesmo, sem dó, né? Ai, ai. Eu não vou nem terminar de ler isso aqui, porque a gente já viu aí a reportagem completa. Vou ficando por aqui. Não saia sem deixar o seu like, se ainda não é inscrito. Dá essa força, dá essa moralzinha aí pra gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.